O Dália vai? O Dália agora. Será? Será? Olha o tripé que esse cara tá fazendo. Vou dar um aceticianamide pra Dália. Não sei o Dália tão frio assim. O cara nem andou e acertou a câmera. Que vacilo meu. Acho que dá ficar brincando com coisa séria. Acho que não pegou. Que hora é agora? Nove horas da manhã? Quero inventar coisa. Andar de skate, fazer as coisas. Tchau. Fala! Agora é a hora. Tchau. 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 Botei pilha né, agora tá funcionando Daí... Botar um filme? Cheguei Botar aqui assim né, pra ficar mais fácil Pera aí Pera aí Mãeiro Ele tenha tocado A gente ali, é chato sobre a coisa que tu és. A gente fica mal arraadamente. O que é isso? Uau, mano, é esse lindo, mano. Boa, boa, boa. Eu nem sei se estava me gravando agora Estava também Ia ganhar o make-off e ainda me perdi, né? Só que aí, mano, que foi Eu precisava Eu trouxe um rebatadorzinho Pra pôr aqui, um cabelinho Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ninguém mais entra e ninguém mais sai Calma E aí 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 Então tá E aí, tá bom? Tá, tá, vamos lá, vamos ali no estúdio, depois nós já vamos embora. Olha pra canela. O mais foda é que eles vão acabar um atrapalhando o outro. Um atrapalha o outro. Ah, meu, isso tá muito estranho, mano. Não, eu já vou parar, tô só com vocês. Ah, são caras que são meio tronco. Não quero falar com a Bandeirantes. Não quero falar com a Bandeirantes. Senhor, guarde-se o seu horizonte cinzento, desse capão redondo, frio, sem sentir. Os mano é sofrido e fuma um sem dar guela. É o estilo favela, eu respeito por ela. Os moleque tem estilo e ninguém é amarelo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Dá um clique no seu lado. Tudo bem? Na vertical daí, tá? Oi? Na vertical. Aham. Tio, quando eu botar a mão assim na frente da lente, ela tem um take de um segundo com a mão na frente. Isso quer dizer que a imagem anterior é boa. A gente marca as imagens boas sim no skate. E se eu não usar? E se eu não usar ela? Ah, e nós vamos brigar? O que é o produtor? É o que ele marcou. Pode ser. O que ele marcou? 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 E aí começou a ficar. Ainda, a gente não dá uma olhada.